A Noemi tem sete meses. Ela foi a protagonista de um momento importante na vida da mãe, a Salomé. Aos 21 anos, ela provou o sabor da independência, mas a partilha de uma vida em comum com o pai da filha não durou muito tempo. Não correu bem, fiz a experiência em viver com ele, na Maia. Não correu lá muito bem, discutíamos várias vezes e ele diz que não tem dinheiro para lhe ajudar. Já não vê a menina já há algum tempo, por isso isso já não sei. Só com o nono ano de escolaridade e desempregada, não seria fácil arranjar rendimentos que lhe sustentassem uma vida sem o namorado. O regresso à casa dos pais foi então inevitável. A família acolheu-a muito bem, porque nesta situação nós pais temos é que aconselhá-los, se realmente é a vontade dela, ver da melhor maneira para ela e para a bebê, para que a bebê se sinta bem e ela também. Ouvi bastante do meu pai, com toda a razão, meu pai chegou-me a avisar que tipo de homem é que ele era, e dei-lhe a razão toda, calei-me, não é? E receberam-me bem. A recolhemos-a de braços abertos, visto que para ela não se sentir abandonada e para se sentir realmente que está novamente em casa dela. A ordem natural da vida indica que uma vez saídos do ninho, os filhos já não voltam. Mas num país em crise, não há outro caminho que não seja o de um regresso de emergência. E aos pais resta-lhes uma ginástica para fazer esticar o rendimento até ao fim do mês. A ginástica faz-se bastante, porque realmente a vida não é fácil hoje em dia. Nós, por exemplo, somos muitos, é só o meu marido que está a trabalhar. Eu, por ter um menino deficiente, tive que deixar de trabalhar. E com as outras meninas a estudar, as outras duas estudam, não é fácil. Está difícil numa família que seja numerosa como a minha, mas nós tentámos, pronto, fazendo uma ginástica, não gastando muito, sempre dentro das nossas possibilidades e ajudámos-nos. E daí, pronto, conseguimos sempre ponderar e ajudar-nos uns aos outros. Para já, estou a pensar como é que eu vou organizar a minha vida. Uns pais estão-me a ajudar bastante, estão-me a dar conselhos e depois daí vou organizando lentamente. Gratidão não falta a filhos como a Salomé. Por agora, esta é uma solução aerosa, mas temporária. Para já, o regresso à escola parece estar garantido. Resta saber se o país e a economia não criarão mais entraves que lhe dificultem a reconquista da independência.